Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí para o canal. Dessa vez um novo sisteminha de trading aí. Eu sei que ele parece ser bem complexo aqui, mas a gente vai passar indicador por indicador aqui, vamos dando uma desmistificada nele, tá? Bom, primeiro que vocês podem ver aí de cara que ele usa aquelas nuvens de Shimoku, né? É um indicador bem famoso aí. Basicamente elas estão indicando aqui para a gente alguns suportes e resistências, tá? Aqui ele tem um multifiltro, né? Já vi em diversos indicadores isso. Um histograma aqui chamado Advência ADX e um Rackenache, tá? Aquele Rackenache suavizado que já tem vídeo aqui no canal. Bom, para se abrir o trade nele, são necessários cumprir aí alguns requisitos, tá? Então, o primeiro desses requisitos é o multifiltro aqui embaixo. Ele tem que estar completamente azul com a setinha para cima, tá? Então, vocês podem ver que, por exemplo, em períodos como esse aqui, a setinha não apareceu, tá? Então, apesar de ele estar cumprindo muitos dos requisitos, não se abririam um trade aqui, tá? Aqui no caso tá cumprindo, tá com a setinha e todos os filtros aqui estão azuis, tá? Esses filtros aqui, se não me engano, eles são referentes a tendências nos tempos maiores, tá? O segundo requisito é que para se abrir o trade, o histograma aqui, se não me engano, isso aqui parece algo baseado em volume, tem que estar dentro desse range aqui, tá? Das linhas laranjas, tá? Ele tem que estar aqui dentro, beleza? Esse é um outro requisito. Então, se ele estiver baixo aqui, na minha concepção significa um volume baixo, a gente não entraria no trade, tá? Então, ele tá cumprindo também esse requisito, tá? Pouquinha coisa aqui para cima, mas está dentro do range aqui especificado, que é 50 a 20. Então, um novo ok para o trade. O terceiro ponto é que ele precisa estar acima da linha sinal da nuvem de Ichimoku, tá? Que é essa linha aqui em azul, tá? Essa linha aqui é a linha sinal de Ichimoku, o preço precisa estar acima dessa linha e ele tá acima dessa linha, ele fechou aqui, ele já tinha fechado aqui em cima, né? Mas, ele acabou que fez um candle para baixo aí, e fechou melhor para o trade, tá? O quarto, o quarto ponto, ele tá acima, né? Da nuvem de Ichimoku, no caso, se a gente vai fazendo um trade de compra, tá? Óbvio, tá? Então, tem que estar acima da nuvem de Ichimoku, e o último ponto é que ele precisa estar acima do Racknash, tá? Então, vocês estão vendo que o Racknash está vindo para cá, pode estar um pouco confuso aqui, de repente, mudar o layout de que for aqui pode ser uma boa, tá? Vou pensar nisso para o resto do trade, vou ver o que ficaria melhor aí. Mas, ele precisa estar acima do Racknash, ele tá cumprindo também esse objetivo. Então, aqui, no caso, a gente conseguiria abrir um trade, tá? Eu tô no USDJPY, no H4, como eu gosto de fazer, mas o mercado tá fechado, tá? Hoje é madrugada de sábado para domingo, o mercado tá fechado, eu vou tentar abrir um trade assim que o mercado abrir, se ele não abrir muito guepado, né? Se ele abrir fora aí de alguma dessas especificações, fica difícil abrir. Se não, eu vou... se ele abrir muito guepado, eu vou... é... tentar em algum outro... em algum outro par de moeda, mas eu peguei esse aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Então, para se abrir o trade, a gente precisa estar cumprindo esses requisitos. E, óbvio, que na parte contrária é a mesma coisa, tá? Então, precisa estar... é... tudo... multi-filtro aqui, precisa estar branco, né? Com a seta virada para baixo. Precisa estar dentro desse range aqui, tá? Então, aqui a gente não abriria, por exemplo, porque tá pouca coisa abaixo do range, né? Na próxima... no próximo período aqui, que seria interessante de abrir, tá? Então, seria mais ou menos aqui, né? Então, aqui no fechamento desse candle, o preço tá abaixo da linha aqui, né? Sinal do Ichimoku. Tá abaixo do Rakinash. Então, o trade aqui seria aberto, beleza? Daria aí alguns pontinhos legais. Mas... Vamos ver, então, como é que... como é que vai andar esse trade, beleza? Valeu, pessoal. Até já. Fala aí, pessoal. Voltamos. É... Bom, como vocês estão vendo aí, o trade tá rolando já. Eu mudei as cores aí do... do template, né? Basicamente, achei que assim ficou melhor. Depois, o Rakinash aí ficou... ficou verde, não sei porquê. Quando eu reiniciei ali o... MetaTrader, ele voltou à configuração padrão, né? Bom... Então, vocês estão vendo aí que o trade tá correndo bem a favor. Eu aumentei o lote da... da operação quando fez o rompimento ali do primeiro topo. Então, a gente começou com meio lote. E aí, depois, quando fez o rompimento, eu aumentei pra... eu aumentei mais meio lote, né? E o trade começou a tomar força. E foi seguindo, tá? Os meus take profits ali, eles estavam mais ou menos ali no alvo de Fibonacci. É... Eu diminuí depois o primeiro alvo. E o segundo alvo, eu mantive ele, né? Eu só fui fazendo um trailing stop ali, basicamente. Toda vez que ele fazia um novo fundo, eu aumentava o meu... meu stop loss. Então, chegou num momento ali que a gente, mesmo sem destopado, sairia com um bom... Um bom... Um bom take profit, né? Digamos assim. Apesar do stop loss, a gente já sairia à frente, né? E... E... Bom... Vocês estão vendo aí, deu 715 dólares de lucro dentro do trade. E... Achei o sistema de trading ali muito bom. Muito bom mesmo. Ele tem diversos pontos ali pra... Pra você ver se é a entrada certa ou não. É... Além do Rakinash, no Vendishimoku, ele tem ali os indicadores próprios dele, ali embaixo, né? O ADX. E o outro me fugiu o nome agora. Mas são indicadores que facilitam aí você fazer a entrada e... É... Não errar, né? E... São... São bons indicadores, tá? Então... Você tá vendo ali que... Principalmente ali na barrinha, no histograma, né? Não me engano, esse que é o ADX. Ele tem uma legendinha ali, trading in place. Então, significa que você... Ali é um bom momento pra se abrir trade. Né? Óbvio que você tem que abrir o trade no início ali do indicador. Quando o preço... Passa o... O Rakinash, passa os novens de Shimoku e tá acima da linha sinal da nuvem de Shimoku. Né? Esse que é o momento ideal de você abrir o trade. Juntamente com o ADX e o indicador ali embaixo, indicando a compra. Né? Mas... Ele... Enquanto o trade vai rolando, ele vai mudando ali, enfim. É... Vai fazendo de acordo ali com o que... O momento do mercado. Né? Então, só pra revisar aqui. O meu stop loss tava em 690 pips. E o Take Profs tava em 1500 pips. Tá? E... O trading durou mais ou menos ali uns 3 ou 4 dias. E... E aí já tava ficando muito tempo ali dentro do trade. E eu fui aumentando cada vez mais ali o meu stop loss. Até que pegou o stop loss com o lucro. Dando aí o final de 715 dólares. Beleza? É... Um bom sistema de trading que eu achei. E... E... E beleza. Acho que é... Acho que é isso pro dia de hoje. Curti muito aí o... O sistema de trading. E tá aí na descrição pra vocês. Juntamente com... Com... O link pra vocês baixarem ele e testarem. Beleza? É... Acho que pro vídeo de hoje é isso. Então... Peço aí pra você se inscrever no canal. E... Curtir o vídeo. Beleza? Valeu pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.